Olá, meu amigo, meu Facebook aí, né? Vamos aí, vamos acompanhar aí o programa aí, o formativo chegado, já está aí transmitido, meu Facebook aí, tá bom? É, e vem aí a matéria aí pra falar aí, a juiz aí, pode ligar aí pro telefone aí, o rapaz aí, dá agora aí o nome do telefone aí, só 996, 996, 27, mais um, agora vai para toda a galera aí, então tudo organizado aí, né? No programa aí, né? Então, eu também vou gravar aí, fazer pra desferir aí, né? Eu estou gravando aí, se inscrevendo aí no programa aí, o que eu não perco no programa não, já estou se ouvindo aí da barreira aí, né? Da barreira, muitos ouvintes da Rua Nova, da Rua da Patinha, da Rua da Lier, né? A Rua do Portato, né? Muitos ouvintes aí, sincronizados, E todo o município de Aracuranga A Maria Mendes O município que vem de Aracuranga É um feliz Natal para todos Que a gente quer viver com muita saúde E muita paz para todos É isso aí Maria Mendes Estava no casamento ontem O Milton Rodrigues também chegou lá O Clóvis Rodrigues Foi o casamento em Caiana do Crioulo Na casa de Antônio Santino E sua esposa Beatriz Mais conhecida por Sueli Parabéns para Simone Simone E seu esposo Aguante casado Deixe-me ao doutor Deixe-me ao doutor Participando aqui conosco Deixe-me ao doutor Para estar nos estúdios Deixe-me ao doutor Boa tarde Boa tarde Você era para estar aqui Para onde é que você anda É isso aí É isso aí Professor Boa tarde para você aí No patrão A todos os ouvintes aí Do programa Informativo GMAGES A toda a galera aí Como sempre Hoje é a véspera do Natal Eu quero desejar a todos Um feliz Natal E principalmente a você E a sua família Que Deus abençoe A todos nós E a todos os ouvintes aí Do programa É isso aí Estão aqui Estão aqui Escutando aqui Com o rádio Ligado Com a praça Galera do De carreira Dos crioumos Dos fila-bola A galera lá Do zumbi também E a todo O povo da Lagoa Grande Feliz Natal Aqui vai Aqui vai o Feliz Natal De Deus Lá com todo Todo o povo Valeu Professor Valeu O Dennis Passa Põe aqui Conosco Dennis Logo Estou Desejando Feliz Natal Vai ser o primeiro A se inscrever Aqui Está aí Quem está acompanhando Pelo Facebook Pelo bloco Ciência da Educação Temos duas cestas Básicas Aqui na mesa Temos uma caixinha De chocolate Isso Seu menino Já vai ganhar O primeiro chocolate Esse chocolate Senta aqui Você está vendo O repórter É isso Seu menino Estava conversando Com meus irmãos Reivaldo Direto do Alto Mar No Rio de Janeiro Na plataforma Da Petrobras Roberto Em Manaus Feliz da vida Com seu filho Já trabalhando Como médico E Minha irmã Goete Também feliz Que sua filha Concluiu Uma formatura No Marista Parecia formatura De universidade Que bela festa Registrei Que emoção Fiquei pensando Meu filho Podia ter estudado Nessa escola Minha filha Podia ter estudado Assim É uma valorização Da dedicação Do adolescente E chegar à conclusão É uma grande festa Filmei Levei os dois lá Participaram Da festa Que emoção Renan e Camille Com Mariana Mariana de parabéns É isso aí Goete Vamos soltar os parabéns Primeiro parabéns Para Mariana Aqui A concluinte Parabéns 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 Para você Valeu O Repórter Silva Aqui nos estúdios E a transmissão Pelo Facebook É isso mesmo É O Repórter Silva Vamos soltar Ele entrevistou O vereador Fabiano Luiz Ex-vereador E secretário De agricultura E ele estava Acompanhando a obra Da infraestrutura Foi lá Começou com O Repórter Silva Programa informativo Chefe Mag Já já Trazendo também Informações Da Copa Verão Decidido Em Realdeão O próximo jogo Dia 7 MDC Do Morro do Cruzeiro Comandado Portoró Versus Grêmio de Duas Estradas Equipe comandada Por Rosildo Vai ser O grande jogo Na Vila São João Decidido Quem vai Para a quarta de final Já temos três Na verdade Semifinais Temos três Com mais um Faz quatro Aí faz o sorteio Joga A com B C com D Digamos Quem vencer Vai para a final Isso Décima Copa Verão E também Décima Corrida RBO Dia 31 Liga 31 Largada ali Próximo da granja Ali na rodovia PP079 Próximo da Barreira Passando pela Lagoa Chegando na Vila São João Vamos fazer Você vai Para a largada Ou vai para a chegada Repórcio Eu vou Eu vou Para a chegada Ah já sei Pofira É lá que tem o lanche É Muitas frutas É Sempre foi A gente fez As nove vezes Todos os anos A gente fez Lá no BNB A chegada Dessa vez mudou Tem o campeão Do povo Do cruzeiro O Nivaldo Já está Estrito Da vida E o campeão Da sétima Corrida De Nova Cruz Rio Grande do Norte José Nilo E Aroldo José Aroldo José Conhece Vai ser ali Uma grande festa E a gente convida Beto do Sindicato Prefeito Sobrinho E Edna Carneiro Vai sair dali Pertinho Da granja Vamos colaborar Vamos trazer o brinde Laércio do Triunfo Agnaldo da São Luís Herculano Feitosa Tecido Todos Estão convidados Para Doar o seu brinde Para a premiação Feminina E masculino Tem a Corrida Reverão E vai acontecer No dia 31 Começando 7 horas da manhã 7 horas da manhã Vai ser uma corrida Muito importante Estamos aí Juntos aí Eu vou participar também Fazer a filmação É muito importante Essa corrida aí Todos os anos aí Estamos juntos E misturados E eu vou mandar um alô Para o João Maradona João Maradona A dona Zé A mãe dele A tia da minha esposa Ao lado A irmã dele Todos os ouvintes Da família Na escuta aí Do programa aí Muito importante E estão Juntos aí Participando aí De todos os eventos Que vem na Município de Araluranga Estou sempre Eu estou com uma Aparela de celular Muito fraca Muito bem O professor sabe Estou com uma Aparela de melhor Mas Já está faltando Resolver aí Mas o Leandro É muito bom demais Estou com ele aqui Estou com ele aqui E falo que eu podia Fazer aí as Entrevistas Filmações Tudo vai dar certo E eu vou agradecer Quem me ajudou Teve muitos Da rua Em Anudar Em R$5 Em R$20 E também Ao Ao O 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 as batalhas, aí a condição do novo mercado público, né? E todo o mercado de você olhar no município de areia, aliás, disputa no município de areia, tem muita obra aqui, não é, professor? É, pode ser, agora vamos acompanhar aqui as notícias, vamos acompanhar as notícias circulando aqui pelo programa, está aqui no Clóvis Ciências Educação, teve formatura em Curitiba, olha as imagens aí, belas imagens, e 12 estudantes de graduação, concluíram o curso de Física, está dando para ver a imagem aí, não é, professor? Está. Olha a próxima imagem, olha que festa maravilhosa, está aqui, são 12 concluintes, e parabéns a todos os concluintes do Centro de Educação e Saúde, e os 12 estudantes do curso de Física, e os seis, são sete cursos de graduação, tem enfermagem, farmácia e nutrição na área de saúde, na área de Educação tem Física, Matemática, Química, e licenciatura em Ciências Biológicas. Física bateu recorde, conseguiu recorde, parabéns a Diniz, o Herberto, o Herberto aqui de Juarez Tabra, Suede, Gredson, Johnny, Laura, Jonathan, Bruna, o casal Damião e Silvanira, Luan, Marielle, Damião fez o trabalho de conclusão de curso sobre nossa orientação, um belo trabalho de supersimetria e mecânica quântica. é Física moderna, Física moderna, parabéns a todos! E circulando aqui no blog, a gente vê CAPS, abre seleção para intercâmbio em Moçambique. Portanto, olha aí, aí eu coloquei já divulgando, aí os estudantes, José Entrede e sua irmã Simone, do curso de Educação do Campos, juntamente com Edlena, aqui na foto, Edlena Pactira, e tem também Maria Vitória, de engenharia de biotecnologia e bioprocessos. Então, a oportunidade é para alunos pretos, pardos e tirombolas, que eles estejam em licenciatura, quer dizer, Vitória não pode. A partir do quinto semestre, instituições públicas podem participar. Cada pessoa receberá 10.500 reais. Olha mesmo, tem muita vantagem, e é preciso incentivar, reincentivar. Portanto, está aí, no blog, Ciências e Educação, o FCG divulga a chamada para a primeira suplência da lista de espera do SISU. Vá lá! É o SISU 2023.2. Você que está na lista, corra que está em tempo. Olha aí, olha aí, o programa trazendo também, eletricista de sistemas de energia renovável. Curso gratuito no IEPPB. Que legal! Olha aí, olha aí, você querendo fazer curso de eletricidade. E está aqui, está aqui, festa do futebol, no bolão, no bolão, ginásio de esporte, independente, é campeão. Campeão do campeonato municipal de futsal, edição 2023. Grande jogo de bola, né? Teve a disputa, teve o empate com o Milan, de dois a dois. Depois, nos pênaltes, deu independente. Olha que troféu maravilhoso. Futebol clube, parabéns. E teve também o terceiro colocado. teve a disputa, né? É... Disputa, o terceiro colocado. Na disputa, o Santos perdeu. O Santos perdeu. Aqui, ó, o terceiro colocado. O terceiro, né? O terceiro ficou... São Raimundo. São Raimundo. São Raimundo. São Raimundo, não é 4-3. O quarto é Santos. São Raimundo é o terceiro. O segundo foi quem perdeu, o Milan. E o Inter que ganhou é o primeiro. E aqui, o prefeito Sobrinho, na grande festa. Na grande festa. Do futebol. Aqui, em Anacuagrandes. É isso mesmo. Vou mostrar as imagens aqui. Olha o vídeo. Olha o vídeo que a gente fez. Olha que festa maravilhosa. Tá aí, ó, mostrando a prevenção. E 5 mil reais para o campeão. 7 mil reais para o campeão. Nesta é uma grande, noSpace. Superabada! E aí? Amém. 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 É isso. O presidente sobrou. Falou pouco. Ele viu a festa. A sociedade dos desportistas. É isso aí, Lárcio Social. Eu acompanho no Facebook. Vamos colocar aqui No blog Ciências da Educação Vamos lá, Laércio Vamos lá fazer a alegria Do povo que está em casa Aqui já tem uma cesta Já foi feito o solteiro Para o nosso amigo Jogador de futebol Que partiu para morar de Jesus Na verdade os filhos deles precisam de ajuda Os filhos de Luciano Antônio Pereira veio aqui Ele pediu Já trouxemos a sua cesta básica Ele ficou de vir hoje E não chegou ainda Mas está garantida a sua cesta básica E você querendo ajudar também A gente vai entregar em mãos lá Vamos entregar uma ajudinha lá Para os filhos do Luciano De esportista que faleceu Precocemente E estamos nos estúdios Trocando informativo Parabenizando Valdeir Dedé Já está no blog também Valdeir Dedé em campanha nas ruas da Navagante Natal se come Parabéns Valdeir Dedé Parabéns Vamos fazer também Já já O registro importante Da definição Da décima Copa Verão É o Jogos das Semifinais Começa dia 14 Dia 14 Tem a entrevista do Repórter Silva com Fabiano Luz Fabiano Luz Secretário de Agricultura Marcou presença Certo Certo É verdade E tem aniversariante da semana E tem a Dona Maria Que é a nossa aniversariante de hoje Maria de Jesus Tem outra época Cantando os parabéns Já já Mas agora vamos colocar Mas agora vamos colocar Que é a nossa amiga Ana Tantana Rússia O seu filho Rodrigo Parabenizando Olha que maravilha Solta os parabéns Os parabéns 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 Eu sou o diretor O seu embaçador Seja bem-vindo Você mandou um caique E tem também A minha Dia Vitória Olha Dia Vitória Olha só Do professor Rafael Oitavo A do lado O Lampião Agora eu tenho segurança Agora o Lampião Ele só descerra Descerra Mas isso é lá Perto do Hotel Tambaú Em João Pessoa Quando eu fui para a formatura da minha Sobrinha Ficou a supernágua ali no Victoria E fui para o hotel tomar Eu assisti essa imagem Mais bonita É isso, eu e Maria Bonita Está aqui, a marca do local Da largada, da corrida Rebeon É isso aí, Léo Vamos lá, se acordar cedinho Dia 31 Vamos ter a corrida Rebeon Aqui na aldação E sempre prestigiando também Pulando em hora Com metrosa É isso Está aí, inscrições gratuitas 5,9 km São quase 6 km De percurso É distante Nada, para eles que gostam de correr Não é nada É tranquilo É muito mais distante Então Já registramos aqui que o Alvorada Desseporte De Juárez Tava Foi campeão da Copa Rural Jogo disputadíssimo No dia 16 Sábado passado Em A Lagoinha O jogo em A Lagoinha Está aí, os campeões Olha aí E o vice-campeão O AMC Também de parabéns Professor Casquei Parabéns E a festa da luz Belmarque Belmarque Está show Em A Lagoinha É a festa de Natal É Festa de Natal Merece os parabéns Vamos lá os parabéns Para Maria José Roberto Parabéns 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 Para você E o padre Está fazendo campanha Ele já anunciou Conseguiu um empréstimo De 80 mil reais Para a conclusão Da Capela A Lagoinha Na verdade Nova matriz Nova paróquia Para a Lagoa Grande É É É É É É É Olha aí Vamos lá É Está aqui Vamos colocar o padre falando Já já tem o padre Bosco Também Está Desurbando E vamos acupar Esse momento especial Dos católicos Em A Lagoa Grande Justamente Fazendo Referegar O coração De nossa comunidade A luz De cada vela acesa Neste tempo Do Aveiro Peço Que ao ouvir Uma adoração Na próxima Quinta Traga a você A sua vela Com ele Nós Preparamos Um espaço Aqui na Igreja Matriz Para a Reparação De Alimentos Você Pode trazer Alimentos Durante a semana Durante as Mises E também Na quinta-feira Terá momento Para a oferta Dos alimentos Esses alimentos Arrecadados Por tempo Do alimento Serão transformados Em cestas Para o Natal Assim nós também Animamos o jovem Que é o jovem da cena Jovem do São José Que em preparação Ao Natal Tirem E passem Nas ruas Para recadar Alimentos Como nos anos Anteiros Aqui nós queremos Também lembrar Que no terceiro sábado Deixo de eles Pela manhã A partir das Oito e meia Nós temos Um repito Estrutual Justamente Nos preparando Para o tempo De alimento No dia Será O salão Paroquial São José Todos Aqueles que desejam Participar Podem ir Não precisa De inscrição Atendemos o café E as palestras Encerrando Às 11h30 Da manhã Nós queremos Aqui Compartilhar Nossa alegria A nossa Gratidão Durante esta semana Muito da obra De nossa Elisa Matriz Ganhou Como vocês Podem ver A parte elétrica A primeira parte Da parte elétrica Já foi iniciada Nós já estamos Fazendo a colocação Dos filhos Nas taxas de passagem Também Nos quadros De energia Nós estamos Pensando O calor De água grande De modo que Vamos deixar A parte elétrica Pronto Para pensar O almoço Se coloca Também Na igreja No ar condicionado Não é? Então quando Depois de já Quebrar as paredes A gente já deixa O filhado Mas depois Quando já Comeleja Vintar Nos bancos Vintar Aí ele Continua Não é? Ele sabe Que o público Se você Dessa Passa É Então tudo bem Começamos A nossa Fazer De verdade Deu 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 O que é o consolar central para todos os convites, onde se há também, é assim. Graças a Deus do Perno, graças a todos vocês, graças a Deus do nosso ensino, graças a todos os nossos filhos, graças a todos os nossos filhos, graças a todos os nossos filhos. Essa semana, hoje eu dei, que devemos agradecer a todos os nossos filhos, que são todos os filhos para nós e vamos fazer o nosso, nossa filha, o nosso, 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 nosso. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Padre Reinaldo, no começo e najo. 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 É isso, é isso Repórter Silva É isso, é isso aí Parabéns aí Padre Rinaldo É isso, conseguiu R$ 100 mil pela conclusão da Nova Paróquia de Alago Grande É a Paróquia Pastoral São José Repórter Silva Pastoral São José, né Para a amizade do Padre Não, Padre Reinaldo Ah, Padre Reinaldo, né A segunda paróquia de Alago Grande É, a Pastoral São José É, parabéns lá, né A todos, né Vai, repórter Silva Padre Fala os parabéns aí Padre Reinaldo, né Reinaldo Padre Reinaldo, né Da Paróquia de São José É, eu tive lá, professor Eu tive lá, eu fui dar uma filmação lá Tá ali, né E para avisar, né O Padre, né Pô, é uma galberinha pequena Eu já tive que dar uma instituição maior, né E para avisar a comunidade, né Todos os intervotes Tá muito bonito lá, viu É, meu filho é trabalhar lá Eu grapiava, né Vou perder, né Trabalhava, outro com pintura Serbento, outro Penteiro lá, né E o trabalho lá tá bem avançado, viu Maravilhoso, né Só tem a comunidade de São José E vamos Telefone hoje tá Ou em véspera de Natal Telefone hoje tá Tá muito, hein Pô, dá o zero a hoje Então nós tudo aí Mas tem onde já Curtendo, né Farrando, né É, né Para quem bebe, né Mas tem que ver com moderação, viu Porque Natal não é comemorar em bebedeira Tá entendendo Bom, agora tem o seu posto aí, né Faz o que é da vida, né Mas Estava muito bem porque Comemorar em bebedeira em ruas, né Com o risco de bebidas nas ruas Nas caçadas Bebendo tem que comemorar Reunido com a sua família Sua casa, né Com a sua esposa, seus filhos, né E comemorar o nascimento do menino que é filho, né Porque é muito importante, né Mas adeus a cada um, né Todo o salúrgico que faz da vida, né Isso Delegar um bom Natal a todos Professor Delegar um bom Natal Feliz Natal para o professor Ivaldo Também na No município de Areia, né É, com o professor Vá Junto com a esposa Maria E Feliz Natal para todos Os meus interrâneos Da minha cidade de Estaria de Areia Especialmente a minha mãe Albertina A minha esposa Alene E toda a família da Boa de Araújo E a todos os ouvintes Valeu, repórter e silva E aí Cinco pulando, cinco pulando Para ir às universitárias Do curso de educação no campo Simone Santino Ednalva José Falecimento Dayane José Freire Rayane E também tem Maria Vitória Engenharia de Biotecnologia Bioprocessos Tem também Em Ciências Sociais Luciana Tem Lucélia Lucélia está em Campina Grande Eu estou falando da Edna de Sumé Tem o Luizinho Em Ciências Sociais Todos agradecendo ao prefeito Subiu Pelo transporte Para ir buscar Esperando que em 2024 Prefeito Tenha o transporte De ida e volta Porque a dificuldade É sempre menos Para ir A gente vê As meninas esperando o ondo Prefere pagar o ondo Pagar a passagem Metálico Porque alternativo Não dá desconto E às vezes Eu dou carona também Até que é o Pina Grande Às vezes eu levo até Sumé É preciso que a outra passagem A gente agradece E deseja um Feliz Natal Para o prefeito Sobrinho Para todos os secretários Na gestão Do prefeito Sobrinho Parabéns Parabéns Com o asfalto Chegando Até o distrito de Subir O asfalto Que chegou primeiro Na rua 7 de setembro Onde eu moro O professor Rafael Que alegria Foi muito bom E Parabéns também Pelas reformas Das escolas Municipais Falta Completar A reforma Do CAIC Ou até mesmo Ceder Um terreno Para a construção De uma sede própria Para a Universidade De Alagoa Grande Temos 10 cursos De graduação O deputado Participou aqui Colocamos O deputado O deputado O deputado Falou comigo Rafael Você está Parabéns Já ganhamos mais Dois cursos Ele não sabia Se temos 12 cursos De graduação São 10 cursos Da UFPB Alagoa Grande Por que o deputado Deus parabéns Professor Rafael Porque primeiro Eu passei Informação Para ele Que ele não recebeu Nem os assessores Não é isso Que ele já tomou Não é isso Também E outros assessores O deputado Não sabia Até a entrevista Que ele fez Sexta-feira aqui Ele chegou a atenção Que a gente tem Seis cursos De graduação Da UFPB Não é verdade São 10 Mas eu falei Porque quando eu saí Aqui Estava indo Para Capilha Grande A gente se encontrou E ele estava Com toda a sua comitiva E ficou muito feliz Com a notícia E realmente Precisa fazer Muito mais Precisa sim Inclusive O próprio deputado Precisa fazer Uma visita E ver Que lá Não mudou nada A biblioteca Parece um negócio De livro É preciso Uma biblioteca De sempre O deputado Fez um requerimento Para a construção De uma estátua Em homenagem A Jato Supandeiro Mas não fez Um requerimento Para uma construção De uma biblioteca De sempre É assim Que o professor O deputado faz E o programa É assim também É com mão E contra mão Se ele perder A educação Mostra nos dois lados O prefeito Sobrinho Está de parabéns Pelas reformas Das escolas Mas volta A sede própria Da universidade aberta Na época Quando o Marcos Alves Era secretário Ele até sugeriu Ser Ele era secretário De educação Na gestão Do ex-prefeito Bosco Júnior Quando foi inaugurada A universidade Em 2010 É isso mesmo Desde 2010 Esse ano A gente teve Formaturas De vários cursos Ninguém fala É preciso fazer homenagem Aos concluídos Eu acabei de dizer Que a formatura Da minha sobrinha Parecia uma formatura De curso universitário Por quê? Por quê? Por quê? Bem organizada Homenageando os pais Homenageando a família De cada estudante E aqui A gente não sabe Nem quem terminou São dez cursos Que acabou a ação Da UEPB Matemática Computação E Pedagogia Ciência da Computação Matemática E Pedagogia Três Mais três De ciências Ciências agrárias Ciências naturais Ciências biológicas Totalizando seis Sendo que tem mais quatro Quatro de letras Letras livres Letras portuguesas Letras espanhol E letras ingleses Foi o único curso Que estava a UEPB Agora Está funcionando Aqui no CAIP Lá atrás Escudido Lá atrás Néu problema É possível Foi lá ainda Ele tem um trabalho Voluntário Muito bom Divulgando É Que ele tem aqui A diretora A diretora Da Recife Não gostou Da visita Do repórter Está falando Mandou algo Porque Eu não avisei Mas que é isso Que é isso Eu não preciso avisar Não Qualquer pessoa Pode entrar A recife é pública A recife é pública E o repórter Aí o Fabiano Eu não começo não Fabiano Você é secretário Sim Secretário De que pasta Aí ele dizia Aí então Seguindo fez a matéria Terminou a matéria Sem dizer Que estava falando Com o Fabiano Secretário de Agricultura Mais feio Cadê o Marcelo Feras Secretário Cadê o Gil Professor Gil Cadê a matéria Que você fez Com o Fabiano Luiz O Recorso Silvio Fez Está no blog Ciência da Educação E a gente vai mostrar Para os ouvintes Aqui É assim que se faz Está de parabéns O Recorso Silvio Para circulando Pegando notícia E trazendo Para a população Ficar sabendo Das novidades Do que está acontecendo Aqui Em Alagoa Grande É o objetivo nosso É fazer Essa alerta É trazer Para aqui Para os estúdios Para os ouvintes As novidades As novidades Do que está acontecendo Em Alagoa Grande Durante a semana E no dia de hoje Vamos falar também Já já É A programação E No blog Ciências da Educação Você encontra As manchetes Jornalistas de hoje Encontra A Copa Verão Encontra Estudante Da Paraíba Passa em primeiro lugar No vestibular Do Ita Que maravilha Um dos mais concorridos Do país É um negro Arreparo Conseguiu Parabéns Paraíba Vai lá O Recorso Silvio Solta os parabéns 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 Para você É isso aí Aposto Silvio Olha aí É o Marcelo O Marcelo Dezoito anos Parabéns Parabéns Então a gente Traz aqui Também Projeto Desenvolvido No laboratório Carabéns Do Campos De Somé Maravilha O FCG Promove capacitação De Estatistas Do Beneficiamento E Comercialização Do Muro É muito gostoso O Muro Tem gente que diz Caseira É Para quem não trouxe Deve ter Então No último programa Desenvolvido Fez o vídeo Aqui A nossa participação Tem aqui Também Os Parabéns Aqui Olha A gente É Subeira E Parabéns Comemorando Na Jato Nova É Isso Foi Mostrando Foi Morar por 3 anos Já Companhado Isso Já foi O que A Fantana Agora Vem O Padre 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 Os Aniversários Antes Hoje Bata Entregar Neiança Veja Aliás Na semana Os Aniversários Esta semana Fez o Conto É Aí Os Conjuntos Também Comemorando Uma novidade Em Alagor Grande Quando Vem o blog Ciência da Educação Ontem Só Para Parabéns Dê Loucultor Só Para Esses Parabéns Para Estupar Que isso Vai lá Os Parabéns Que tem aqui Era para colocar No vivo Agora Só Dê De novo Os Parabéns Mais Lá 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 Com tudo que há de moderno, com relação à construção civil e mercados públicos, Alago Grande vai ganhar esse aparício, se Deus quiser. E, estudando, nós parabenizamos o prefeito Sobrinho por essa audácia, pela coragem, de dar esse grande presente ao povo de Alago Grande, aos comerciantes. É um presente muito importante aí, essa obra aí, que foi dado pela docência, senhor prefeito, e só quer ganhar os comerciantes e os crescimentos, né? Exatamente. O mercado público já merecia, a população de Alago Grande, os comerciantes, já mereciam um mercado digno, digno, higienizado, com condições das pessoas comercializarem, ganhar seu dinheiro honestamente, fazer sua feira honestamente, e as pessoas, e manter essa tradição da feira língua, que nós não podemos deixar acabar. Então, nós nos parabéns mais uma vez ao prefeito Sobrinho por estar dando esse presente ao município de Alago Grande. Muito importante, aqui, no mercado físico, não vai ter, vai ter a barra que dentro, e lá na noite, essas coisas nascem. Vale, aqui serão boxes que serão construídos, aqui dentro, vai ter todo o açougue, toda a venda de carne, peixes, frango, toda a venda de produtos de origem animal, vai ser comercializada apenas aqui dentro do açougue público municipal. Também vai ser vendido cereais, e teremos também outras lojas, né, aqui dentro do mercado. Nossa intenção é proporcionar para Alago Grande, aquilo que é o mais moderno em comercialização, dentro do mercado público. Nos modos de campanha grande, nos modos de confessor, para que a gente possa proporcionar aqui, lanches, diversas oportunidades para o pessoal comercializar. E reiterando ao pessoal, aqui vai ter também a exigência de não comercializar dentro do mercado público bebidas autóricas. Teremos também a novidade, que na frente do mercado público, não teremos mais aquelas barracas, elas serão deslocadas para o centro comercial, que nós chamamos de Casa Verde. Essas pessoas vão ganhar cada um um quiosso, e nós teremos um mercado lindo por fora e por dentro, se Deus quiser. Só maravilha, né, Luiz? Saiu a ser um dos melhores mercados que a gente tem na Paraíba, especialmente na cidade da Cugurã, e só tem para avisar aí, senhor prefeito, que sempre eu estou no bando da cidade, na Zaladei, né, o prefeito vai ficar na história, na cidade da Cugurã, viu? É um mestre de obra. Um mestre de obra, é a patroa. É a patroa, o peito não é a patroa. E nós registramos, inclusive, que a gente deixa registrado, que várias cidades aqui do Beste Paraíba tentaram fazer mercados, como, por exemplo, não conseguiam em Guarabim, é uma cidade grande, não conseguiam. E a Alagoa Grande está fazendo, não só o mercado público, vai fazer o mercado público novo, está fazendo ao lado um centro comercial com 32 teóis, para apregar as pessoas com essas barracas mais antigas, feitas de metal, e ainda vai fazer o quadro da feia novo, todo suberto, com banco de metal. Então, assim, nós desconhecemos qualquer outro município do Estado da Paralíba que está dando a sua população, eles aparecem, o mercado público novo, uma feira livre nova e um centro comercial para comercialização de bebidas, para substituir essa barracia. Então, essa é uma marca importante, não só para a história política de Aracolhã, mas também para todo o Estado da Paralíba. Repito, desconhecemos que algum outro município do Estado esteve fazendo três aparelhos importantes, como é o caso dela hoje. Então, realmente, ficamos orgulhosos de fazer parte dessa nossa grande gestão do prefeito sulano. Para de parabéns, a cidade da Alagoa Grande, para de parabéns aí, todos os conhecimentos, né, com essa obra tão importante. A única cidade que vai ter essa estrutura de cidade muito importante, que vai ser tudo isso que você falou, só para esse interávore, não tem isso? Exatamente. No Bérgio, nós desconhecemos qualquer outra cidade que esteja fazendo um município de um aparelho só. Aqui estão sendo feitos três, se Deus quiser, e até o final da ação, é um compromisso que eu fiz o princípio e todos os seus afiliados, os direitos, e nós entregarmos esses três aparelhos para a população de Aracolhães, se Deus quiser. Muito importante, eu queria agradecer a tua entrevista aí, que quando não for o tempo aí da Alagoaí, nós só fiz só, só agradecer aí, né, todos os estudos mestres, porque nós temos que tocar isso aí, essa, ser tudo dentro do mercado, né, como você falou, tem vida alguma coisa que não pode, não pode, não pode. Então vai ser, a fenda vai ser, além de feita essa parte, ela também vai ser disciplinada no sentido de um funcionamento dela, vai ser organizada por seguimento, enfim, se Deus quiser, eu vou dar esse grande presente ao povo de Aracolhães. É, só tem isso, só tem a ganhar esse prédio tão maravilhoso, foi importante que, o senhor prefeito, o senhor brinho, está abrindo a população de Aracolhães. E agradecer a sua entrevista, e muito abraço, valeu? Valeu, muito abraço. É isso mesmo, o repórter de Silva, o repórter de Silva, continuou lá com o Fabiano, é verdade, pediu para fazer um vídeo, com ele também, falou, agradeceu, e está aqui, ao vivo, repórter de Silva. É, professor. É, secretário de Agricultura, Fabiano Luiz, estava presente, parabéns pela entrevista, né, pô? Parabéns, vai, pô. É, vai, 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 o secretário aí, né, Fabiano Luiz, né, é, um cara aí, que está sempre, nas obras aí, né, fazendo aí, o seu trabalho aí, né, e um secretário, viu, me atendei muito bem, né, só tenho a agradecer aí, em nome dele aí, da, toda a equipe da Prefeitura, do Espada da Corante, e está, para ver, né, está aí, né, o, a obra dos, do mercado do povo, de Galacogante. É, também tem, né, também tem, no comércio, no igreja, também, lá também ficou, ficou bonito, maravilhoso, fiz lá também, no mercado do povo, fiz, fiz, fiz lá também, viu, ficou muito bacana também, show de bola, né, mas, esse galagô, também, vai ficar bonito, viu, porque, como a Fabiola Luiz falou aí, vai ser muito importante, né, por, porque o mercado não vai, ter vivido a porta, né, não pode beber, só os comerciantes, né, os comerciantes, porque ali é o local de trabalho deles, e, beber fora, né, fora do mercado, tirar as barras por fora, tá certo aí, mas, maravilha, né, só tem a ganhar aí, até da população de Galacogante, especialmente aí, os comerciantes, e atores, né, e, mais uma vez aí, o que o Paulo Luiz falou aí, é do município de Galacogante, não, despedando os outros, né, e, o que também ficou muito bom, muito importante, de areia também, mas aqui vai falar, bastante roça, bastante roça, professor, é, ela também ficou maravilhoso lá, viu, muito bonito também, bastante roça, né, feira do Cabrinho, feira do Cabrinho, que nós tivemos lá, né, tá muito importante lá, mas tem, todos os comerciantes lá também, né, que também tem de, vai de areia, vai de Arquilagorante, né, pra lá também, e, e, a meu pausa, mas se dá, vai se embora aqui, conosco, vamos lá, de Arquilagorante, né, boa tarde, Marluz, professor Rafael, meu querido, eu vou aí, quem tá falando? Marluz, 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 minha amiga Marluz, feliz Natal pra você, Marluz, conseguiu, conseguiu fazer o contato com o secretário de saúde João Antoneio, sobre a questão da sua saúde, que a dificuldade de visão, Está com pouca visão Conseguiu Conseguiu ir lá no posto de saúde Na secretaria de saúde Melhorou, você está melhor na vista Não é maluco que o convite do camarada Que ele tem uma cesta básica Que ele está doente na vista E então, melhorou, melhorou Marlos Melhorou, melhorou, vem Fez a operação, fez a operação Fez a operação, Marlos Feliz Natal para você e para toda a sua família É o programa informativo GEMAR O grupo de estudo no Ciclinar de Alagoa Grande Deixe sua amiga e deixe sua mensagem É o Marlos, é o Marlos, é o camarada Ficou ali em Natal assim, olha aí Você vai ver a cirurgia da visão aí A gente não entendeu bem A operação estava um pouco, né Pai, não, mas isso vai ter que ir Melhor, você vai falar assim Olha, o universo traz muita saúde E tudo ficou na sua vida aí, tá bom? Toda a sua família aí A todos que moram aí no Marlos E também mandaram o Marlos Para a Maria aí, né Também do bairro Veracruz aí Na cultura de Veracruz Sempre na escuta aí A radialista Zé Finha Que foi um bom programa aqui A voz do povo para o povo Programa de três, às sextas-feiras Já participou aí também, né É, a Zé Finha aí é A boca que está aí, viu Ela fala aí dos acontecimentos, né Para parabenizar, ela parabeniza Quando é para fazer uma perda, ela faz O trabalho, né É assim, a gente trabalha assim, né Parabenizar aí Quando tiver para fazer alguma reforma A gente fala de boa, né Sem matatar ninguém Nem falar de mal Ladoado e na nuvem, né Todos que passaram o trabalho, né Você tem que parabenizar aí também Ao deputado aí, o Júnior, né É, o neto aí Acho que ele, não sei, mas eu contribui A certa cidade Ele falou que Com certeza que ela é pré-candidata aí, né A prefeita aí do município de Aragorn E vamos aí, né Dois mil e quatro vem aí E vamos ver o que vai acontecer, né Isso Diretor de Zé Fazer aí uma Uma Como é que está o município, né E está fazendo, né O município, também vereadores, né Vereadores, ele ia ajudar muito O município também aí, né Administrado também aí Porque o prefeito sempre está Desperalizando ali as obras, né O município, os vereadores Estão querendo aumento Aumenta-se Que é isso De uma sessão De duas para uma O povo precisa reclamar isso aí Tem que voltar Pelo menos a duas sessões E Agora querendo aumento Vamos se promocionar Eu gostaria de ouvir a opinião O deputado Bosco Júnior O deputado Os políticos Os pré-candidatos E todos Prefeito Sobrinho Se concorda Se está certo A população está com fome É muita gente com fome A gente dá uma cesta básica É uma alegria para aquele momento Mas é aquele momento É preciso ter mais carinho Mais atenção Com a população E eu diria o seguinte Que os vereadores Poderiam ajudar o prefeito Sobrinho Na sua administração Fiscalizando Isso Está aí Já foi registrado Aqui É preciso Fazer a drenagem da água Ali na parte de Belize Porque está tirando piscinão Quando chove Na rua Vila Nova É a mesma coisa Qualquer chuva na Vila Nova Inunda tudo E o asfalto Vai passar ali Mas antes de passar É preciso fazer o trabalho Vai lá Vila Nova Faça o seu par Desplicarizar Já meia dúvidas Esplicarizar E representar A sua comunidade O seu par Não é meia dúvidas Ganha pelo voto Da população Do povo Vamos ouvir Ouvir Feliz de Natal Mande sua mensagem Professor Boa noite Professor Não vai dar para mim Amanhã não Professor Domingo Eu pensei que Eu pensei que A gente não ia sair Mas vai dar para lá Boa noite A gente vai dar para casa Do meu irmão Viu? Se Natal Amanhã é domingo E segunda É dia de Natal Aí não vai dar não Para mim Fazer Está aí O nosso amigo João Dizendo que não vai trabalhar No Natal Mas O Antônio Passou lá em frente de casa Vai trazer um pintor Para concluir a pintura Em frente de casa Porque Natal Pela manhã Meu dia Tem que seguir E termina Isso Vamos ouvir agora Boa tarde Para todos Eu estou passando por aqui Para desejar um Feliz Natal Para minha mãe Meu pai E todas as minhas famílias E ao professor Rafael E até Boa tarde Tudo bem Boa tarde É a minha televisão Onde várias pessoas Estão de tudo E não está Sucia o nome Porque tem muita gente Que não tem o confessor Então eu vou atrás Para pegar o sinal digitado Então muita gente Estão ficando sem Televisão Sem ver nada E aí Aparecida Valeu Por sua participação Aparecida Isso É assim que se faz O sinal O nosso amigo Alessio Silva Chegando aqui Vai ganhar um chocolatezinho Que querendo Para quem ganhar um chocolate Deu certo Aqui Para ficar Aqui de frente Aqui Para cá Um chocolate Para você Não quer não Então Vamos Fazer o sorteio aí Você Ligando Participando Aqui conosco E chegando mais Áudio Chegando áudio É Olha aí Olha aí É É rapaz Agora O rei do autor Já participou E O Milton Está para que viram Aqui Participando conosco É muita gente Querem participar E o programa Está chegando No final O Sato Ares Manda seu Somenário Natal É Como é que está Tão Opa É o preá Vai preá Boa tarde Boa tarde Boa tarde Feliz Natal Feliz Natal Para você Para você Para você Que eu também Tudo de bom Aí Viu Qual era O senhor Está aí O abraço Para eles Quem já Viu Valeu 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 aqui conosco, participando, mandando o seu cartão de Natal para registrar. Registrado! Registrado! Feliz Natal! E agora Zéfinha, Zéfinha, mandando aqui o seu áudio. Vamos ouvir também, Zéfinha. Calma aí, Aurélio Silva está já já com o Berga. Agora vamos ouvir Zéfinha. Está aqui, Zéfinha. Opa! Cadê Zéfinha? Oi, professor. Feliz Natal, Zéfinha, 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 com muita saúde, com muita paz, com a comemorar a saudade bendita, com muita saúde, muita paz, muita fatura na mesa, com toda a vida, com o Papai do Céu, com a sua etapa, com toda a vida, com muita paz do nosso Pai de cada dia, com quem não tem ideia, o Pai de cada dia, que Jesus deu uma solução para nós e o Pai de cada dia, com a comemorar o Pai de cada dia, com a comemorar o Pai de cada dia. O Pai de cada dia, com a comemorar o Pai de cada dia, Feliz Natal para todos aí da Vila São João, é, nosso amigo Aron, do José, e sua esposa, minha prima, Silma, com seus filhos, Marta e o Mateus, tem o Dudão do Peixe, tem o Antônio, vizinho seu, tem a Dima Tônia, tem Lena com os filhos, estão aí na escuta, Léo, é, Léo, ah, está no finalzinho do programa, mas a gente vai citar o nome das crianças, né, Léo, e vão ganhar presente, vai ter presente do professor Rafael, amanhã, passando pela Vila São João, subindo a Marcaíba, e descendo pela Pac Vila, aqui a gente está com a cesta básica para o Luciano, vamos deixar lá, certo, vamos levar uns gritos também para as crianças do Luciano, de esportista que faleceu, Léo, da usina, né, e não deixou nada para os filhos, ele não era do sindicato, não pertencia ao sindicato, então não tem direito, mas é hora de dar as mãos, é hora de ajudar, todo esportista, Luciano, e vamos também fazer uma visita ao quilombo Caena dos Cirolos, incentivar também a participação dos jovens, nos projetos, nas políticas públicas do governo federal. É, vamos encerrar aqui, desejando um Feliz Natal para todos, e dizer que é o último programa do professor Rafael, aqui na Rádio Piemonte, e eu vou entrar em férias, certo, e depois da Copa Verão, a gente vai fazer a Copa Verão, ok, dia 31, é o último programa, na verdade, né, que vai ter a Corrida de Verão, a gente vai fazer o último programa, dia 31, depois o professor vai entrar nas férias, é, o professor tem férias, mas ele está férias também, não é isso? E vamos encerrar, desejando um Feliz Natal para Aurélio Silva, que vem com muita música para você, desejar um Feliz Natal para todos, de Alagoa Grande, e vamos fazer, é, as visitas, passando pela Vila São João, Arulio José, já tem uma pessoa para receber, uma cesta básica, que está precisando muito, né, e assim a gente vai fazer as entregas, parabéns para a Valdeir Dedé, o Valdeir Dedé, fez um trabalho maravilhoso, Aurélio Silva, ele passou, é, mas tem os, os parabéns para a Dona Maria, pelo amor de Deus, eu, não é possível, está aqui no, 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 Ciências da Educação, os parabéns para a Dona Maria, o que está acontecendo aqui, é, vamos deixar, aqui, os parabéns para a Dona Maria, pelo amor de Deus, ia passando, por Dona Maria, oh rapaz, olha, aqui, vamos soltar, Tareche do lar, está no blog, Ciências da Educação, Roberto, então, vamos encerrar, Aurélio Silva, calma, que a gente vai botar, só aqui, vamos encerrar aqui, certo, olha, vamos colocar a Dona Maria, olha, Tareco, já não está enxergando, bem, mas ele fez aqui, ele fez aqui, a homenagem, uma velha homenagem, a Dona Maria, foi, olha aí na porta, Dona Maria, olha, olha o Tareco, olha o Tareco, parabéns, existe aí, não, o Tareco, olha o Tareco, não, eu vou no Tareco, ele faz isso, Perdoa o Professor, cara, eu sou Um Professor, não, é o Tareco, não, eu sou um Professor, óleo, eu achei, o que ério, o que é pentru, calma, Eu tenho que pegar o lado dos rostos, e eu falo com o veneno. Olha aí, olha aí. Olha aí. Meu Deus, é doido. O que é que eu quero dizer? Não, é doido? É doido mesmo, não. Não, é doido mesmo. É doido mesmo. É doido mesmo. Eu tenho que conversar com o veneno. Não, é doido mesmo, não. Você sabia? Eu estou pensando que ela não dá mais. Meu Deus, ele falou. Meu Deus, sim. Meu Deus, não. Meu Deus, não. Meu Deus, eu vou entrar. Eu vou entrar. Meu Deus, meu Deus. Que музыva? Seja muito pra você, que aqui é um som, não precisa melhorar de ninguém, não é por isso. Eu tenho que ir no mesmo, olha aqui no fronteiro. Obrigado também. E eu não quero dar caladinha. É caladinha, com isso de mal pra lá. Não é porque eu tô filmando, isso aqui eu vou mandar pro programa de Rafael. Tá aniversário que eu vou hoje também? Não, 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 não é, eu vou mandar pra fora de Rafael, que Rafael vai encontrar hoje, não. Mas vai, 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 vai. Rádio 747 Rádio Rio, não tem a ver. Hoje nem sinto tempo. Atenção de novo tempo. Boa noite. Calma, moleque. Aurelio, olha aqui, tô aqui ó, tô tá ao vivo aqui, abre a porta, abre a porta aqui. Aurelio, estamos ao vivo saindo daqui porque Aurelio chegou bêbado na rádio. Ele chegou bêbado. Olha, programa informativo GMAG, grupo de estudo disciplinar, encerrando aqui. A gente tá encerrando, tá encerrando aqui o programa. Um abraço pra quem é abraço. Um abraço pra quem é abraço. Um abraço pra quem é abraço. Um beijo pra quem é beijo. Olha, olha, olha aqui ó, olha aqui ó. A gente tá saindo aqui, vamos mostrar aqui na frente ó, vamos mostrar aqui na frente. Aqui ó, a Lagoa Grande. Olha a Lagoa Grande. Olha a Lagoa Grande. Olha a Lagoa Grande. É isso aí, rapá. Lagoa Grande. Encerrando. É, Silva, mas tá assistindo. Demais, demais assim, emoção demais. É... A perna. Ele não consegue. Aurelio passapelou no carro. Ele tá morrendo. Ele pediu a tal doente. Falou que tava bem. Você é o irresponsável. Você viu da minha gravação. Me esculhambar, rapaz. Vou ser respeitado